Parapapa 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 Nôrê, chôrê, hói, tó, já, bê, khe, mê Chhúť, bê, tó, hú, ar, javé, ná, thê, mê Ghe, nghe, já, ké, shab, ní, rá, vó, tá Gállupo, dê, khá, gállupo, kathá 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 Měááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Não, 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 não. Oh, é isso que você quiser? É, você pode ter feito. Mais um dia em dia que você está pronto, você está pronto quando você está pronto. Você está pronto, você está pronto? Como você está pronto? Como vai? É bom, você está pronto, mas... Você está pronto, mas... A coisa que você sabe disso, não é? É isso aí. Eu falei muito assim, eu vou te falar com um gostinho. É tudo bem, eu vou te falar com a boa noite, vocês acham que eu vou te falar com um gostinho. Você está achando que eu vou te falar com um gostinho, mas eu vou continuar com a gostei. Você está gostando de falar com um gostei. Mas eu estou conversando com um gostei. É que eu sei. Você sabe que eu sei que estou falando com um gostei. E aí, o que é isso? E aí E aí E aí O que é isso? É isso eu coloco, não vou dar pena. E eu coloco... Eu coloco na perra. Eu coloco no perra. Eu coloco no perra. Eu coloco no perra, mas vou skeptical de um pouco. Eu coloco no perra. Você vai me falar com o mundo do mundo? Muito bem! Eu coloco no perra. Eu coloco na perra. Eu veni veni, então eu coloco necando-lito aí. O que é isso? 3 3 3. Estes ou não? 7 que vieram de 90 anos! São 3 4I não... Estes ou não estão em Pencil? Estes ou não estão... 7 que vieram de 90 anos... Você não vê? Estes ou não estão... Você está com certeza... Seu que eu estou fazendo... Estes ou não estão... Você está em casa... Estes ou não estão novas em... Eu não sei lá, não sei lá, não sei lá. E aí Não, 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 não. A CIDADE NOVA 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 Porra! Porra, vai! Oudor é... Tu é a ganhada que lhe... É! 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 Olhe! Estaldi! Tcieil hai đoia. É! Em unha angha tegrane kalhaa harsche? Industry, shun me eai harsche. Eu quero que eu vou ler todas as pessoas que estão no mundo. E todos os filhos estão pegando e pegando. E todos os filhos estão pegando e pegando. E todos os filhos estão pegando todos os filhos. Então... Que é isso, que eu estou falando? Eu não estou falando sobre isso. Não, não. Não, eu não estou falando. Eu quero que eu estou falando. O que é que eu sou? O que você quer dizer? O que é você? Meu nome é Higibich. Meu nome é Higibich. Meu irmão é Higibich, meu irmão é Higibich. Meu irmão é Higibich, meu irmão é Higibich. Então, você falou isso aí? Não, 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 não. Não, 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 não E aí 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 E aí